Fala meus consagrados do mundo dos simuladores, estamos hoje aqui em mais uma viagem galera, pegar a estrada aqui no mundo Eurotrunk Simulator 2 Estamos aqui hoje com essa máquina 580S galera, top, escaneazona V8, sensacional mano velho Vamos que vamos então né, porque a vida não para meus amigos, vamos meter chimia aqui então Hoje estamos aqui na região de Palermo, mas nós já vamos pegar uma balsa galera Que nós vamos para um outro lugar aqui, que eu não me recordo o nome, o Hololines é a empresa de hoje Carretão aí ó Vamos direto lá para o navio Já embarcar ali ó, a empresa já fica na boca da botija Palermo galera, onde é que é? Ó, aqui região de Palermo, deixa eu ver Ó, aqui é um lugar que a gente não rodou ainda galerinha, nessa ilha Não, já rodei aqui ó, falta para cá, nós vamos para Sassari Nem é, não é tão longe assim galera, não me lembro, tá marcando 600 e poucos KM, mas tem um tirão de balsa aí para nós Para nós percorrer Vamos parar aqui E nós estamos carregados com o que mesmo? Pneus de caminhão galera Acho que tenho que dar um enter É aqui em Cagliari galera ó É, a gente vai acabar pegando um pouquinho do turno da noite galera, eu não me liguei nessa parte aí da balsa né Uh cara, olha que carga top aquela ali mano, o que será que é aquilo que ele está carregando? Uh, achei topzera galera ó Deve ser parte de cargas pesadas ali ó Parece um tanque pressurizado né Olha aí galerinha ó 23 horas 243 KM Na noite Vai ser Só uns brabo na rodovia Eu estou acostumado a pegar umas outras Umas outras cargas galera, mas um pouquinho mais pesada Olha aí ó, porque que a gente não deve Andar meio rebaixado E eu baixei de novo ó Vamos dar uma Aí, dá só pra deixar Olha Só pra deixar meia maciota Olha só Pô, e a Scania tem pressão família Scania tem pressão hein Ouve a Sassari E eu não preciso falar muito pra vocês que eu sou fã aí né Dá Scania, bicho é brabo hein Apesar também que A gente está com pouco peso né Estamos levando pneus De caminhão 13 toneladas Só os borrachão Só os borrachão Então vai mesmo né Eu acho que a gente está na hora de pegar umas cargas mais pesadas hein 233 KM Tem uma grande chance de nós passar dos 250 mil até essa viagem aí hein Eu acho que temos chances hein Olha o milagre acontecendo aí ó Pegar semáforos abertos hein É um milagre Olha aí ó Nessa hora aqui ó É só os brutos mesmo da noite galera Que está na estrada ó É só os que precisa mesmo ó Vamos sair aqui na rodovia Acho que eu tenho que fazer mais uma Como eu falei pra vocês família Eu não sou Não sou muito fã Das viagens de noite Mas como a gente pegou balsa Caímos aí no horário da noite Cara não consigo andar com o farol baixo de noite mano Olha hoje a lua está bonita Ela está aparecendo lá Está bacana cara O céu está mais estrelado hoje É um pouco ruim também galera A noite aqui Porque como a tela fica escura E o Highlight fica clareando aqui a webcam né Pra pegar uma imagem clara Fica um pouco ruim galera É um pouquinho ruim hein Ó Agora caindo na rodovia Só os grandão agora Vamos meter marcha 214 km Seja o que Deus quiser Meia noite Ou um lixo aí na mesa da estrada ó É capaz da gente chegar amanhecendo o dia ainda hein Amanhecendo o dia Deixa eu dar uma brecha aqui pro nosso Amigo ali passar Eu vou manter os oitentinha Eu acho que é mais na região da Espanha galera Que a gente pode ir até 100 né Realmente aqui é só 80 mesmo aí E deu Vamos segurar nos oitenta Décima segunda marcha já Tranquilaço Top galera ó Olha a lua zona lá ó Braba braba Também ó Como é que não vai clarear né mano Você está louco Só seguir o fluxo meus amigos E seguir o bairro Galera é um jogo mano Esse Eurotrunk é um jogo cara Que assim ó Vai se acontecer mesmo Como a SS falou né Nós estamos aí em 2024 Que até final de 2025 Eles querem estar presente nos consoles né Provavelmente Já deixando mais uma vez claro PS5 né Os novos consoles aí Essas novas gerações Onde tem potência pra rodar né É Esses jogos aí A SS galera Vai carimbar a marca deles nos consoles Pode ter certeza hein Que então tipo as outras marcas ali As outras desenvolvedoras A Aerosoft A do Truck Driver Que eu não me lembro qual que era né Aproveite enquanto estão né galera Eu estou torcendo pra que Muito mesmo assim Pra que venha Pros consoles galera O Eurotrunk Simulator Eu estou torcendo pra que A galera dos consoles Receba esse baita jogão aí mano Porque A promessa é grande né Já foi dada a largada Os caras já estão trabalhando aí Em cima do Eurotrunk Pros consoles cara Eu acho que é questão de tempo Paciência Que é algo que o brasileiro Não tem Muitas das vezes É a paciência né Mas Procurar ter um pouquinho mano Que eu acho que Quando vir vai Vai arregaçar a boca do balão E aí galera Bom Eu estou com controle de cruzeiro Ele tem que frear né Eu já calibrei tantos metros Do veículo da frente Estou sem Estou deixando controle de cruzeiro Automático No máximo 80 E é ele que está acelerando Enfimando sozinho cara Ó Você vai lá nas configuração né Até esses dias me perguntaram Como que você Deixa pra falar Não tem essa distância Tem tudo nas configurações do jogo Galera Ali você Coloca se você quer Que o sensor capta Somente veículos Pra ele manter distância Somente veículos Pode ser de paredes né De algum objeto a frente Eu deixo só mais pra veículos mesmo Mas assim eu fico tranquilo galera Ó Né A ideia de eu querer passar ele Ó Porque Só 80 mesmo a rodovia Isso foi uma das coisas Galera Se não me engano Vem na 1.48 Eu acho Se eu não me engano Essa parte do controle adaptivo Eu acho que é controle de cruzeiro adaptivo Onde você configura né Quanto a distância do veículo a frente Você quer que o caminhão fique né Olha só Não piso no freio nem nada É totalmente ele sozinho Ele mantém a distância segura Que eu preciso Que eu quero Cara Isso foi uma das atualizações Ó É tudo controle de cruzeiro Ó Não tô botando o pé no freio Não encostei nem uma vez O pé no freio galera Só que agora ele não vai né Tá de décima segunda né Vou ter que meter a mão na marcha Mas é muito bom cara Isso aqui galera Evita Eu uso muito mano Eu uso muito Até eu tenho que configurar Uma tecla aqui no Botão do volante né Porque eu ainda uso pelo Pelo teclado Que é a letra C né Controle de cruzeiro Então tipo assim É uma Ó Cravar nos 80 É uma das coisas Que mudou muito Em questão de acidente A gente tinha mania Eu pelo menos tinha muita mania De frear e não parar Ou não ver Pode ser até que a gente Bata atrás né Na traseira de algum outro veículo Mas a gente vai ter um impacto menor Isso Porque quando você vê Ah escutou o barulho Do freio motor Você já junta no freio Aqui também né Galera Acho que a gente tá indo Pra um lugar Que a gente não foi ainda Ó Coisa boa Cara Nem pra nós estar de dia Mano Pra gente poder enxergar As belezas Daqui ó Ó Opa Nem parece que tá Uma 80 Ó Agora ali é 90 Só pra carro Então quando eu não conheço Aqui pessoal Agora aqui é 70 Ó Agora aqui eu sou obrigada A eu mesmo Reduzir Ó Aí já é 70 Já só pra 80 Ó É um bagulho Muito doido Cara Tá ficando Meio apertada A rodovia aqui Acho que tem uma entrada Aqui ó Só que pra mim Não hein 84km Galerinha Bacana hein Eu não sei não Mas eu acho que eu não vou Nem Bom Vamos ver se a gente consegue Mas é arriscado Galera ó Porque ele também Vai no Como ele vai na velocidade Permitida Só se eu acelerar Pra mim Além do permitido Pra mim Passar ele E ainda assim É muito perigoso Só que daí Eu passei Olha mano Não dá pra Não dá pra dormir no ponto É muito arriscado Eu tinha que ter ficado Atrás dele mesmo Não vai adiantar Muita coisa Eu Eu tenho que ficar Muito na frente Apesar que eu fico Com a visão liberada Ali né 50km Acho que não vai chegar Na amanhecer do dia Não hein galera Cara Eu tenho que me ligar Nessas curvas Mais motorista Ali subindo De nível Coisa boa Ah Não consegui Entregar uma carga E teve que voltar 100km Normal galera Isso é Seus custos E tal Cara Eu achei Que a gente ia conseguir Faturar uns 250 mil Chegar até 250 mil Acho que vai falhar A minha missão Aqui Não vai dar certo Sasari Eu acho que é aqui Que nós ia vir Olha que doido Passar um fantasma Sassari Só chegar lá Na Isso tá marcando 80 Não dá pra ir 80 Não Posso ir Luz alta Rapaz Aí sim A minha primeira Motora Contratada Aí Tô ligado Olha lá Fia Boa A vontade De sair Empurrando Agora Cara O New Beetle Ele tem O velocímetro Lá Mano Olha o nível De detalhe Disse Cara Que foda Mano Top Demais Cara Acho que A galera Do console Vai Vai matar A pau O jogo Vem Tem que entrar Amigão Dá um espaço Isso aí Agronord Também Nunca puxei Pra essa Empresa Aí Não Três Hora Da manhã Essa Rótula Aqui Não dá Pra Brincar Não Hein O lugarzinho Hein Ainda Não ter Batido Nenhuma Vez Eu vou Abaixar É Bom Que Esse Tipo De Trança Assim Ó La Pansy A gente Não Pegou Ainda Cargão Pesado Mesmo Ó Bombeirão Ó Cara Eu entrei Porque Não Vinha Ninguém Entrar Aqui Na Empresa Não Entendi Por que Que Apitou Aqui Ó Eolo Lines Peraí Amiga Me dá Um Espaço Aí Capaz Do Caminhão Não Conseguir Entrar O 90 De novo Coisa Boa Cara Dá Uma Puxadinha Pra Cá Virou Será Que Nós Conseguem Oxe 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 236 Essa Aqui Não Valeu Muita Coisa Não Mas Tá lá Em Certito Tá Tá Dentro Meus Queridos Mais Uma Pro Borso Pega Carga 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 Então Não Vai Dar Muito Geralmente Eles Pagam Bem Pra Gente Ó Bônus Por Manobrar Uma Hora Chega Nos 28 Tá Lá Sagrada Família Muito Obrigado Pra Acompanhar Nós Mais Uma Viagem Dê No Like Se